Olá pessoal, meu nome é Márcio Alcabi e eu gostaria de apresentar a SBAP, Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais. A SBAP é uma empresa que eu fundei em 2013 com o grande sonho de criar uma rede de profissionais apaixonados por criar e ensinar as pessoas a criar apresentações inesquecíveis. Então eu vou fazer uma apresentação utilizando o Prezi, que é a nossa principal ferramenta de apresentações. Então vamos lá, como criar uma apresentação dos sonhos? Todos nós sonhamos em fazer apresentações de alto impacto para nossos clientes e conquistar o nosso público. E a ideia é criar um grupo criativo engajado e afinado como uma ferramenta inovadora de criação de apresentações que é o Prezi. Mas como fazer isso? Com alegria, com identidade, onde tudo é possível, não só com Prezi, mas também com PowerPoint, também com oratória, utilizando Storytelling e onde a gente possa conectar pessoas, empresas e profissionais que queiram fazer grandes apresentações. Essa é a Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais. E quando você busca uma apresentação mais dinâmica, mais moderna, qual é a solução? Nós temos todas as soluções para o tamanho do seu sonho. A primeira delas é como aprender o Prezi. Nós temos cursos online e cursos presenciais de apresentações com o Prezi. Também pode levar a apresentação, o curso, a oficina de Prezi para a sua empresa. Eu tenho ministrado cursos de Prezi desde 2011 e a SBAP é a primeira empresa certificada como Prezi Expert aqui no Brasil. E a gente também pode ajudar a fazer a criação. Então, se você não quer aprender, mas você precisa da criação de uma apresentação como essa em Prezi, nós fazemos desde o roteiro até a criação da apresentação. E se você já tem tudo e você quer aprender a falar, porque você tem dificuldades de falar em público. Afinal de contas, o medo de falar em público é um dos maiores medos das pessoas. Então, nós temos cursos de oratória, cursos de coaching para apresentadores. E nós vamos te ajudar também a fazer uma grande apresentação. E se você não sabe por onde começar, nós podemos oferecer uma consultoria completa, desde o roteiro até a assessoria para que você faça uma grande apresentação. Então, esse é o modelo de negócios da SBAP. Oferecemos toda essa gama de serviços. E o nosso grande foco é o sucesso de sua apresentação. Eu vou navegar um pouco aqui no site da SBAP para mostrar algumas coisas importantes. Aqui você tem Somos, Rede de Story Designers. Nós estamos criando e convidando profissionais que querem trabalhar com apresentações a fazer parte da nossa rede. Então, visite o link Quem Somos, Rede de Story Designers, para conhecer mais sobre esse projeto de criação de uma grande rede de profissionais. E uma novidade é uma parceria que fizemos com a Visual Wizard. A Visual Wizard é uma empresa Prezi Expert de Portugal, do Davi e do Gonçalo. E a gente fez uma parceria para a criação de material didático de Prezi especializado. E o primeiro material que a gente criou em parceria com eles é o e-book gratuito de Prezi, que está disponível no site prezibrasil.com.br. O Prezi Brasil é o principal canal de conteúdo não oficial do Prezi no Brasil. Então, fica o convite para vocês conhecerem os produtos e serviços da SBAP e também descobrirem como a gente pode ajudar vocês a criar grandes apresentações. Então, visitem o site sbap.com.br e aguardamos por vocês. Um abraço e até mais!